Essas aqui são algumas fotos que provam que o Japão é simplesmente outro mundo. Alguns lugares tem uma luzinha de guarda-chuva que acende quando tá chovendo do lado de fora. Pra você não ter a surpresa de descobrir que tá chovendo a sua hora que você vê a chuva. Na Copa do Mundo de 2014, vários torcedores do Japão simplesmente levaram um monte de sacolinha plástica pro jogo e ficaram depois que o jogo acabou pra ajudar a limpar o estádio. Quase todo banheiro lá tem um assento especial pra você deixar bebês. E falando em bebês, essa aqui é a comida de hospital do Japão. Ou pelo menos essa aqui foram as comidas que foram servidas pra uma mulher que entrou em trabalho de parto. Esse tipo de banheiro é relativamente comum em que você pode simplesmente usar a água que você lavou a mão pra sua próxima descarga. As tampas de bueiro do Japão, que lindas! Essa pessoa aqui encontrou essa carta na sua bicicleta. E a carta dizia, eu acidentalmente bati na sua bicicleta, quebrei o sino, eu sinto muito. Isso aqui são mil ienes pra pessoa consertar. Isso aqui é o quão suave são os trem bala no Japão. Literalmente uma moeda não se mexe mesmo com a velocidade. Uma pessoa esqueceu uma sacola de compras na rua. E mais tarde quando ela percebeu e foi procurar, uma pessoa pegou a sacola e deixou perto de uma árvore. Sem roubar nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.